Paulo Pimenta, três minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero me dirigir nessa tribuna para o senhor, para a senhora que votou no Bolsonaro. Quero dizer que eu tenho consciência de que a grande maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro hoje são tomadas por um sentimento de vergonha, de arrependimento. Eu sei que muitos dos senhores e das senhoras votaram de boa fé, acreditaram que o Bolsonaro significava a nova política, que tratava-se de um parlamentar honesto, que tinha filhos honestos. Mas o senhor não sabia do envolvimento dele com as milícias, com o crime organizado. Nós sabíamos disso. Ele fugiu dos debates, foi protegido pela mídia. O senhor, a senhora pode ter sido enganada pelo pastor. Eu entendo a sua situação. Mas não é pelo fato do senhor ou a senhora ter votado no Bolsonaro que a senhora é culpada. A senhora não é cúmplice. O senhor não é cúmplice por ter votado. Mas a partir do momento que a senhora e o senhor, que sabe quem ele é, que hoje já não tem mais dúvida dos seus esquemas criminosos, a senhora lembra quando eles diziam que não deve não teme? Vocês lembram daquele discurso que eles faziam na moralidade e que hoje vivem desesperados, escondendo os crimes, as mansões, os esquemas da Michele Bolsonaro? A senhora não é obrigada a continuar defendendo esse genocida simplesmente pelo fato que votou nele. O senhor não é obrigado a ser contra a vacina, a ser contra a ciência. São os seus parentes, são os seus amigos, são os seus filhos que estão perdendo a vida por conta desse irresponsável, desse genocida. Portanto, meu amigo e minha amiga, é para você que eu quero dirigir a palavra. Ter votado no Bolsonaro foi um erro. Mas continuar apoiando o Bolsonaro, este governo de bandidos criminosos, genocidas, nesse momento, faz do senhor e da senhora um cúmplice, neste momento. A senhora vai sujar suas mãos de sangue. A senhora vai ter a sua digital. Portanto, venha junto conosco defender o Brasil, defender a vida e dizer fora Bolsonaro, você é uma vergonha e o Brasil não merece, num momento tão delicado, ser governado por você. Você é uma vergonha, um páreo, você é contra tudo aquilo que nós acreditamos no nosso país. Convido para fazer uso da palavra a deputada Soraya Manato, pelo sistema. Está ausente da sala virtual, convido a deputada... Um momento. Convido...